Música Oi! Hoje o Mania de Esporte veio conhecer a escalada Esse esporte conhecido, mas não tão praticado Que mexe com toda a nossa estrutura muscular Coordenação ao motor e raciocínio Bora lá? Música E pra viver um pouco a escalada indoor A gente veio aqui pra Casa de Pedra, na Pompeia Que é um ginásio que tem mais de 20 anos de história na escalada E quem vai nos ensinar isso um pouquinho hoje é o Rafael, nosso instrutor E aí, me conta um pouquinho A escalada, ela é uma modalidade de esporte Ou ela é tipo uma entrada pro alpinismo? A escalada indoor, quando ela surgiu Ela veio como uma forma de treinamento pros atletas Atletas que na Europa não conseguiam escalar na rocha durante o inverno Com o tempo ela foi se disseminando pelo mundo E foi ganhando cada vez mais popularidade Campeonatos foram surgindo E hoje em dia ela se tornou um esporte olímpico Três modalidades entraram, né? A escalada de velocidade Onde o objetivo é chegar no topo o mais rápido possível O boulder, que são paredes mais baixas Onde a proteção delas é o colchão As vias, elas terminam com o pé No máximo a 3 metros e meio de altura Então o atleta cai direto no colchão E a dificuldade, onde o objetivo é chegar o mais longe possível Assim como no boulder Só que dessa vez as vias são mais longas Então o atleta usa como segurança a corda e a cadeirinha Na escalada a ideia é sempre que a gente siga as vias Que são os caminhos que estão ali na parede Cada via tem o seu nível de dificuldade Que vai ser marcado por uma série de coisas Desde a inclinação da parede O tipo de agarra, né? Onde a gente põe as mãos, os pés Até o estilo de escalada Em termos de posicionamento do corpo Os principais atletas brasileiros Hoje em dia em competição é o Felipe Rô No masculino A Thaís Maquino no feminino A gente também tem um grande escalador Que hoje em dia não compete mais Que é o Felipe Camargo Bom galera, essa vai ser a primeira vez que eu vou escavar Eu sei que a Gabi já escalou aí Algumas outras vezes E queria saber, Rafael, me dá umas 3 dicas aí Pra eu não cair no chão Eu acho que o principal é a gente sempre pensar Que é a perna que vai levar a gente pra cima O braço ele cansa muito rápido Então posicionar bem os pés, o corpo E se levantar com a perna Vai ajudar muito a gente Pra gente não gastar tanta energia Eu acho que também é importante confiar no equipamento Porque as quedas elas acontecem Pra gente progredir a gente vai cair Então a gente tem que confiar no equipamento Pra se manter calmo E sempre lembrar da respiração A gente não pode entrar em apneia Que a gente desconcentra E perde a potência Bom, essa foi a teoria Agora eu quero ver a prática Como que vai ser isso Vamos lá É importante dizer que todos os equipamentos Eles são feitos pra aguentar 2.200 quilos E que na escala... Olha, ontem eu comi uma pizza A gente já pulou de paraquedas Se o paraquedas abriu e não falhou Vai dar tranquilo Ah, legal Então vocês são corajosas Isso é bom O mosquetão Ele é um mosquetão de tripla travas Então pra gente abrir ele Vocês vão levantar essa trava laranja E girar ela pra esquerda Ela é importante Assim a gente garante que o mosquetão não abra Pegando, prendendo na barriga Ou alguma outra coisa assim Essa unha é de escaladora? Então, é a primeira coisa que a Gabi falou Quando eu cheguei aqui Foi que eu vou quebrar uma unha hoje Uma unha ela vai sair quebrada Isso vai ser um pouquinho ruim mesmo Como que a gente vai recolher a corda Enquanto o escalador está escalando? Vai vir a mão esquerda Na corda que vai pra cima E a mão direita na corda de freio Que é a mão que está pra baixo Eu não sei se eu vou confiar na Gabi não Não, é que ela não está sabendo nem qual que é a mão esquerda Não, é porque lá em cima Ele me explicou Só que eu sou canhota Isso, e daí? Como você é canhota Como você é canhota, Gabi Você pode fazer com a mão esquerda na corda que vai pra baixo E a direita pra cima Ai, estou na dúvida Então a ideia é que a gente siga só as fitas azuis ou só as vermelhas ou só as brancas Quando a gente segue a via ela vai ter um nível de dificuldade O nível de dificuldade ele vai variar de terceiro grau Em situações de escaladas muito difíceis ela chega até décimo terceiro grau Descansa um pouquinho Chacoalhe o braço E aí? Olha Muito bem Parabéns Demanda muito raciocínio Muito assim O tempo inteiro pensando qual que vai fazer Qual que vai colocar o pé, qual que vai colocar a mão Muito raciocínio Cansa muito Cansei, tipo Morri Mas muito divertido Muito legal Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com emoção hoje Muito bom! A corda te dá bastante segurança pra você ir se jogando na parede e ir tentando ir o mais alto possível. Muito legal! Só a dor do antebraço que fica uma pedra. Ok, vem pra direita aqui e a esquerda aqui. Foi um antebraço, sério! É só subir e pular? É só subir e pular! Para quebrar, só que dois! Então é isso galera! Primeiro eu queria agradecer aqui a Casa de Pedras que nos recebeu e ao Rafa que veio nos ensinar um pouquinho sobre esse esporte muito desafiador e que ano que vem vai estar nas Olimpíadas. Obrigada Rafa por nos ajudar pelas dicas. Muito obrigado eu meninas, foi um prazer passar um pouco de conhecimento pra vocês. Venham conhecer a Escalada, a Casa de Pedras, vão ser todos muito bem recebidos. Então é isso pessoal, esse foi mais um Mania de Esporte. Bom domingo a todos, curte, comenta, até a próxima! Tchau, tchau!